Sejam bem-vindos à ESEC TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra na RTP2. Durante a próxima meia hora, fique na nossa companhia. Até já! Videoalco Poético, Declinações do Branco, de Maria Toscano e Susana Paiva, sugere aos visitantes do Museu Nacional de Machado de Castro que se façam acompanhar dos dispositivos móveis, telemóveis e tablets, bem como de um conjunto de escutadores. O Videoalco Poético é uma experiência estética em torno da poesia e da fotografia e foi concebido como um espaço de liberdade. A sessão de apresentação pública aconteceu no Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra. A esfinge é a encarnação perfeita da ambiguidade radical da situação humana. Chamaram-lhe misteriosa e enigmática. E ela não é, senão, ambígua. Fácil é ser definitivamente animal ou Deus. Difícil é assumir a realidade monstruosa de superar um e combater com o outro, como é uma esfinge, como é um homem. Ora, a esfinge não é uma interrogação. No espírito do seu Criador, a esfinge é uma resposta. A poesia é a expressão de origens. Solicitado pela noite animal e a planitude solar, um poeta atalhou na rocha uma forma visível da sua condição. Compreender a esfinge, compreender a poesia, é olhá-la sem a tentação de lhe perguntar nada. É aceitar o núcleo de silêncio, de onde todas as formas se destacam. A obra vale pela densidade de silêncio que nos impõe. Agora é fácil compreender como pôde nascer o mistério das esfinge. O enigma da poesia. Ele existe para homens incapazes de acolher esse silêncio original. Surgiu de um contacto com a Susana Paiva. Havia, da minha parte, o interesse em poder partilhar um texto que penso que tem valências históricas e em termos de imaginário que este museu abarcava. E gostaria, este texto, eu não o queria impresso. É um livro que eu não queria que ele fosse impresso, queria que ele ressoasse, que ele pudesse ser ouvido. E contactando a Susana Paiva, ouvindo o texto, a leitura do texto, uma leitura próxima, ocasional, logo nesse primeiro encontro ela aceitou o desafio e propôs construir um video walk poético. E, portanto, logo aí a ideia dela era dispormos de um... conseguimos construir uma peça, uma obra, que fosse... funcionasse como um guia criativo de visita ao museu. Bom, em boa verdade, eu fui buscar um bocadinho esta ideia de video walk, a todas as experiências que tive enquanto utente de audio walks. Sempre achei que os audio walks, na sua vertente mais pedagógica ou mais poética, eram muito interessantes. E achei que existia uma versão de áudio, porque não haver uma versão com áudio e com imagem. Daí surgiu o video walk poético. Importa, afinal, não esqueceres o medo, pois só és divino se fores inteiro. E descobri que era realmente o nome e o conceito justo para a proposta que a Maria me tinha lançado, que era basicamente ter este texto de uma forma literária não redigida, portanto, que passasse pelo suporte áudio em conjugação com a imagem fotográfica. Portanto, que usei quase uma lógica anti-multimédia, quando se espera que as coisas tenham todas uma grande cadência e que sejam muito ritmadas, eu fiz quase um elogio à lentidão da imagem, brincando com a possibilidade de imagens que se fundem para criar uma terceira imagem. Portanto, basicamente, as 120 imagens, na verdade, produzem 180. Eu tenho 180 visualizações de universos poéticos, como a Maria dizia muito bem, não ilustrativos. Alguns chegam a ser abstrados, apesar de terem partido de coisas concretas, para construir este objeto, que se não é inédito, pronto, pelo menos para nós é muito singular. Na presunção cega de a explicar a luz, aplicou-se a razão às coisas da alma. Fez-se a fábula da prova do inerente. Discutiu-se, debateu-se, argumentou-se sobre atributos, sintomas, sinais, e no mais diabólico da baça, crendice, imparável, a ignorância dita ao central dogma. Há um fatal cosmos fatal, nele reside para o consul do martírio um planeta umbigo, livre do livro. A Liga de Amigos do Museu Machado Castro tem procurado trazer um público diferente e novas abordagens para o museu, que de facto, a que estamos todos rendidos e a que estamos todos, estamos apaixonados pelo museu. Portanto, tentamos trazer sempre novas abordagens e colaborar com o museu na procura dessas novas linguagens. Isto foi um caso feliz porque a Maria Toscano e a Susana Paiva procuraram a Liga, apresentaram o projeto que nós achámos extraordinariamente original e interessante, muito bom, e a direcção do museu, tal como tem sido, através da doutora Nalcofrato, tem sido mais ou menos habitual, aderiu bastante à ideia e, portanto, tornou-se uma parceria inevitável. O nosso trabalho foi muito pouco, no fundo o trabalho foi quase só o de trazer esta parceria feliz ao museu e acompanhá-las de alguma forma e agora disponibilizar para o museu os videoprojetores que cada visitante nos seus passeios pelo museu pode ter o privilégio de ouvir este texto belíssimo da Maria Toscano e com as imagens desconstruídas e editadas do próprio museu por parte da Susana Paiva. Este trabalho foi feito deliberadamente para este video walk. O que acontece é que, ao longo deste ano de produção, houve pequenas materializações fotográficas, com outras terminologias, desde uma visita guiada a um museu à luz da fotografia, ao próprio projeto que eu apresentei com o Portfolio Project, que tinham parcialmente algumas imagens deste projeto. Para terem ideia, um dos primeiros projetos foi a visita guiada, em que o pressuposto era a fotografia não era uma revelação do que estava no museu, mas a fotografia dava a revelar o que estava no museu. Portanto, a fotografia era usada como fonte de luz. Essa visita foi feita às curas, portanto, um museu completamente às curas. E uma das coisas que na altura foi muito interessante foi descobrir que as pessoas que trabalham no museu, ao vivenciarem o museu dessa maneira, à luz, literalmente, da fotografia, descobriam o novo museu. Isso foi um estímulo muito grande para continuar a trabalhar nessa linha, para chegar agora ao videoaulgo poético. Pela entrada da Alameda ecoam aves, silvos, joaçam rosas, palmeiras, dálias frondosas, laranjas rolam sem passadeiras doces, assomam olhitos negros, caracóis louros, morenos, ombros mouros, mãos de mil dedos carnudos, lábios da seiva que faz a sede água, cálidas frases, palavras ex-tremosas, pela Alameda que o portão franqueia à entrada. Ao invés de outros guias que existem, que são necessários, obviamente, e didáticos e muito importantes, mas que marcam e impõem a presença em determinados locais e orientam a leitura, neste caso é o fluir do museu de uma outra maneira, a partir da poesia, da palavra e da imagem. O que eu acho que este videoaulgo vai trazer? Primeiro é muito fácil para os mais novos aderirem a estas tecnologias, será muito mais fácil para eles, depois acho que é a surpresa, como se viu aqui, estavam aqui pessoas com alguma idade, o fascínio delas nunca tinham nascido no videoprojetor, esta coisa de conceito de descarregar isto, é engraçado. E depois havia também muitas pessoas da minha idade que estavam já muito entusiasmadas com a possibilidade de vir com os seus próprios instrumentos, com os iPads, com os iPods, e fazer a visita olhando e ouvindo com o seu próprio dispositivo e, portanto, eu acho que isto vai dar resposta a públicos diferentes. Neste momento o projeto já está disponível para descarga através da plataforma videowalks.dk, onde se explica a agenda do projeto e também todos os mecanismos para a descarga. A nossa ideia de proporcionar meios para que cada visitante traga já o conteúdo é exatamente agilizar essa possibilidade, portanto, se a pessoa trouxer o conteúdo de casa já vem dotado dessa ferramenta, o que também lhe permite começar a sonhar e a imaginar antes de chegar ao museu. Não sendo um museu um pretexto, no sentido que ele é espaço físico e é motor deste projeto, este projeto vive dentro do museu, fora do museu, porque na verdade ele acentua duas coisas que me parecem fundamentais, que é a vivência física real. Eu venho ao museu e, vindo ao museu, desloco-me, vivencio-me um espaço, lido com as pessoas que estão no museu, portanto, tenho essa experiência física e real com aquilo que as tecnologias te podem trazer, que é criar realidades aumentadas sobre a tua vivência. Eu não sou defensora da tecnologia como substituição da vivência, pelo contrário, sou defensora da tecnologia como potenciador de uma nova vivência e que isso seja mais rico. Eu não subtraio a vida para ficar com a tecnologia, acrescento a tecnologia à vida para ter uma nova vivência, sempre com a consciência que tenho o poder de ligar e desligar. Servir-nos do escudo do homem é assumir a sua ambiguidade, é saber que nada existe à nossa frente, senão o que consentimos criar com as nossas mãos. Tudo se está fazendo. Eu vou fazer um encadeamento fotográfico, mas que permite que as pessoas pausem, retrocedam, avancem. Estou-lhes a dar a liberdade de escolher como é que querem vivenciar o museu, segundo as suas necessidades, os seus desejos. Estou a dar um poder ao visitante que, à partida, não lhe é negado, mas que se calhar não lhe é lembrado. Estou a dizer assim, lembrem-se, lembrem-se que vocês quando vêm cá, na verdade, têm toda a liberdade de ler e de imaginar. E isto é a plataforma para vos fazer acreditar e praticar essa liberdade. Nunca poderás tomar-me pela busca. Investiga, pois, serenamente. Encontrar-me-ás só não me buscando. Encontrar-me-ás só intimamente. No verbo seco e no verbo aguardo. O verbo nado. O mim. Mim incriado. A festa do cinema francês passou por Coimbra com a atualidade cinematográfica da língua mais romântica. Amina Mazusa, diretora da Aliança Francesa em Coimbra, fez o balanço da 14ª edição da festa, juntamente com Fernando Oliveira, responsável pelo Teatro Académico de Gil Vicente, o espaço que recebe a festa em Coimbra. Foi uma edição que obtiveu um sucesso, como todos os anos. O público de Coimbra respondeu positivamente, pois já é um evento muito esperado cada ano pelos habitantes de Coimbra. Essa edição se concentrou em menos difusões, menos filmes. Foi um pouco mais concentrado em dias. e em proporção, ficamos nas proporções do ano passado. Esse ano, Lisboa escolheu um filme diferente para Coimbra, mas foi uma boa comédia dramática que foi uma surpresa. É a história de um homem que tem uns 30 anos e que é um pouco perdido na vida, ia dizer, que decide mudar de vida, decide correr. E um dia nessa corrida, para treinar, se encontra com uma mulher e ele atrai a atenção dele. Não foi aquela história de amor assim linear, onde nada acontece, mas tratando também de assuntos difíceis como doença, hospital, de uma forma assim humorística. Na verdade, nós desenvolvemos uma programação alternativa de qualidade em um cinema cosmopolita europeu independente, que vem ocorrendo sistematicamente num dia dedicado ao cinema, que é segunda-feira, que é acrescentada depois com vários ciclos específicos organizados em parceria, que é também acrescentada com as extensões de festivais de cinema em Portugal. E, portanto, a festa acaba por ser um momento em que tudo isto pode conjugar-se de uma forma intensa ao longo de uma semana. Música 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 É uma cidade de universitários, também é uma cidade em Coimbra, onde as pessoas estão interessadas no cinema estrangeiro e principalmente francês. Eu creio que de todos os eventos na área do cinema, a festa do cinema francês é aquela que tem uma relação mais estruturada com a cidade. Por outro lado, há aqui também um efeito interessante, que é o facto de a festa traduzir os valores cinematográficos que têm a ver com a identidade do Teatro Aquino de José Vicente. Esse interesse pelo cinema não só pelas pessoas que falam francês, faz com que em Coimbra estão muito abertos a essa proposta cultural. Música Rui Mendes e Gonçalo Dias apresentaram o livro Atividade Física para a Terceira Idade. O lançamento ocorreu na abertura das aulas da Escola Sénior da Escola Superior de Educação de Coimbra e contou com a apresentação do professor Políbio Serra e Silva. Este livro, quanto a mim, só tem um defeito. É que, em vez de se chamar Atividade Física para a Terceira Idade, devia chamar-se Atividade Física para Velhos. Eu entendo que, se realmente nós dizemos em velho cimento e não dizemos em séniormento nem em dozeamento, devemos, naturalmente, dizer velho. Música Trata-se de um livro que enquadra, por um lado, o programa de intervenção com os idosos, ponto um, e segundo, sistematiza os exercícios e atividades que se podem fazer com os mesmos. De uma forma extremamente simples e didática, de tal forma que a pessoa, ao ver apenas as fotografias, se for um professor, quase que já sabe o que é que é preciso fazer naquele exercício. Simultaneamente, o livro teve aqui uma ideia muito particular, que foi de explorar esta mais-valia que a Escola Sénior introduz na própria Escola Superior de Educação de Coimbra. Foi interessante, pois eu, como aluno já da disciplina de ginástica, fui convidado se queria participar no livro, fazendo os exercícios, para colocar depois as fotografias no livro. Se ouvir as figuras e fizer o que está lá, consigo fazer o exercício. A minha experiência foi muitíssimo interessante, foi divertida, admirei a paciência dos fotógrafos. Os professores que estiveram connosco para explicar um pouquinho como é que nós devíamos fazer e o que é que eles pretendiam, acabámos por ter momentos de pura diversão, autenticamente pura diversão. É um livro que é não só para os profissionais de atividade física lerem e cumprirem o que aqui está, como é mesmo um livro para qualquer velho, depois de ter naturalmente o aprendo das primeiras lições para saber bem como fazer e então nessa altura começar a praticar em casa, na medida em que a atividade física tem que ser regular e progressiva. Cordis, São Paulo Figueiredo no piano e Bruno Costa na guitarra portuguesa. O projeto tem cruzado sonoridades experimentando a fusão com outros músicos. Apresentam agora o Pack Cordis, que reúne o primeiro e segundo discos e um DVD que registra uma atuação ao vivo. É já na próxima sexta-feira que podemos ver Cordis ao vivo, com alguns músicos convidados no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso projeto, o Cordis, começou e realmente tem na sua essência, a raiz do piano e da guitarra portuguesa, mas é um projeto completamente aberto a novas experiências. Não fosse até termos começado com um instrumento que não tem nada a ver com a música de Coimbra e a guitarra portuguesa, que é o piano. Portanto, logo aqui se dá a entender ao público e a quem nos ouve que estamos abertos e estamos muito interessados e muito empenhados em fazer novas experiências com música de guitarra portuguesa. A partir daí, o pequeno salto para chegarmos ao convite a vários músicos de áreas diferentes, de instrumentos diferentes, de sensibilidades diferentes, esse salto foi muito pequenino e foi muito consensual entre nós. A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora de nós E a urgência do tempo parar Viver os sonhos devagar Este segundo trabalho do Cordis 2 contou então com a participação de vários músicos convidados que ficaram responsáveis pelos seus instrumentos como a bateria, o contrabaixo, o saxofone, o violoncelo, o quarteto de cordas, uma voz a cantar um dos temas, etc. Este segundo trabalho saiu, foi lançado com um espetáculo em 2011 E esse espetáculo de lançamento desse segundo disco foi então já por nós preparado e filmado portanto, um DVD filmado ao vivo que estamos neste momento a preparar-nos para lançar no próximo dia 15 de novembro outra vez no TAGV com os convidados que fizeram parte desse segundo disco aquilo que as pessoas vão poder levar para casa e que vão poder, que é uma pecinha mais ou menos como esta No próximo dia 15, no Teatro Académico de Gil Vicente, na compra do ingresso do espetáculo levarão para casa o pack com o DVD, o primeiro disco e o segundo disco de Cordis O espetáculo vai ter a presença de vários músicos convidados que têm participado connosco em alguns espetáculos podem assistir a uma variedade de sonoridades é um espetáculo muito variado e podem ouvi-lo logo, mal cheguem a casa com o nosso pack E aí E aí E aí Amém.